Olá, sou Robert Abraham. Seja bem-vindo para mais uma sessão sobre as ferramentas de divulgação do seu negócio HAD BizCard. HAD BizCard oferece um sistema de divulgação que ajuda o seu negócio a expandir. Como toda essa fala sobre, junta a nossa empresa de marketing multinível ou outra empresa. Se você não tem as ferramentas para fazer seu negócio propagar ou seu negócio expandir, seu negócio vai acabar morrendo na praia. Então, dediquei esta sessão para explicar para você apenas 7 ferramentas que você vai usar para fazer com que seu negócio vai expandir. A primeira ferramenta é um site. Assim que você cadastra, você vai ganhar um site clone com seu sufixo. Por exemplo, milionardavolso.com.br barra 12345678. O site vai ser seguido por um número de oito dígitos. Esse é o número de ID. Então, esse vai ser o site. O site é o site responsive, que funciona com qualquer smartphone, qualquer tablet, qualquer micro. Isso quer dizer que você pode operar seu negócio através do seu próprio smartphone. Esse é o site já vem com carregado com mais de 150 infoprodutos. Speed English, Power Memory, Calculador Humana, Alpha Power e dezenas de outros produtos que você pode vender e ganhar dinheiro na venda deles. Esse é o site também vem com ferramentas para captar clientes, receber pagamentos via Visa, Mastercard, boletos, etc. A ferramenta, a segunda ferramenta que você vai receber, você vai ganhar, é uma área restrita chamada Home Office. Área restrita. Então, com o seu site, uma vez que você inscreveu no Hard Base Card, você vai ganhar este site. E você vai ganhar também o Back Office ou Home Office, uma área restrita onde você vai operar seu negócio. Essa área restrita, essa área restrita é uma área que mostra para você, que dá para você a habilidade de visualizar muitas coisas. Você vai ver na sua área restrita toda a sua rede de pessoas que se cadastraram. Você vai ver até seis níveis de profundidade. Você vai ver os nomes, os e-mails das pessoas e você vai ser capaz de contatar essas pessoas. O site oferece uma transparência total para visualizar suas comissões e das vendas. Aqui, por exemplo, você clica aqui e você vai ver suas comissões. Aqui você vai ver sua rede. Aqui você vai ver as suas ferramentas de divulgação. E também que você vai divulgar seu negócio através de e-mail, banners, links. Aqui você pode fazer download. Aqui você pode personalizar seu site. Então, tem muitas ferramentas que vêm na sua área restrita. É mais importante ver, visualizar aquela transparência. É super importante. Porque você sabe que seu trabalho tem resultado. E você pode ver os resultados do seu trabalho. Este é um exemplo de uma rede estrutura visual do seu site. Você vai ver quem pagou, quem entrou, cadastrou e não pagou, quem pagou. E você vai manter as coisas na linha. A próxima coisa que você vai... A próxima ferramenta que vem com o Hot Biz Card é um kit milenário de bolso. O kit milenário de bolso tem 13 horas de áudio, 50 e-books, kit publisher, kit audio publisher, kit internet cache machine, kit WBS, mapas mentais de ação. Então, você pode me dizer, ok, Orbit, qual a ferramenta aqui? Por que você está dizendo que este infoproduto é uma ferramenta? Ela é uma ferramenta, por quê? Porque cada componente do milenário de bolso pode servir como ferramenta viral. Vamos ver como. Por exemplo, no milenário de bolso você tem um kit publisher com 30 e-books. Esses 30 e-books você pode oferecer no seu blog, no seu site, na sua rede social à venda ou você pode simplesmente distribuí-los. E acontece que sempre quando você distribui seus e-books, sempre, 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 você vai colocar seu e-mail, seu link que aponta para seu site. site, esse link que aponta para seu site vai gerar visitas, visitas vão gerar renda para você em comissões. A mesma coisa quando você trabalha com o kit audio publisher, você tem acesso para os áudios, você divulga esses áudios, vende os áudios. As pessoas entram no seu site, acabam gerando para você em comissão. É a mesma coisa como o internet cash machine. Todos os componentes do kit milenário de bolso geram para você em comissão. Então, a próxima ferramenta, a ferramenta número 4, é uma ferramenta de divulgação do milenário de bolso. E você recebe no seu milenário, no seu kit, no Hard BizCard, você recebe uma série, na área restrita, você recebe uma série de ferramentas de divulgação via banners. Esses banners, esses banners são, na verdade, imagens. E se você clica nessas imagens, essas imagens apontam, conduzem você diretamente para um site. Esse site vai ser o site milenário de bolso.com.br e barra o número do seu site, o número do seu ID. Então, começa assim, você coloca, você coloca um código, você coloca um código, esse é um exemplo de um código. Você insere esse código de HTML no seu site, no seu face, no seu blog, no classificado. Então, as pessoas não vão ver esse código, eles vão ver uma imagem. Se você trabalha na, se você tem acesso na área de HTML, eles vão ver, em vez desse código, eles vão ver a imagem. Clicando na imagem, vai conduzir eles para o seu site. Esse site tem seu endereço, seu número. Você vai ver que no, esse código aqui já tem um número. Ok? Então, a pessoa que clica na imagem, vai apontar a pessoa para o site, esse site, visitas, acabam com vendas. Então, você pode pegar uma imagem de Power Memory, um banner de Power Memory, por exemplo. As pessoas vão clicar nisso, vão entrar no seu site, vão acabar comprando e você vai ganhar comissões. Desde que o seu site é transparente, você pode ver as comissões das vendas. Agora, nosso carro-chefe da ferramenta de divulgação é o próprio Hard BizCard. E o nome desse, desse, de nosso projeto é Hard BizCard. Então, assim você pode ver, o Hard BizCard é a ferramenta, nosso carro-chefe. Todos os planos, a partir do plano bronze para cima, bronze, prata, ouro, platina e diamante, ganham um Hard BizCard Pro. Aliás, todos os planos, inclusive o plano Hard BizCard, tem o Hard BizCard Pro. Hard BizCard Pro é o Hard BizCard onde você pode divulgar seu negócio. É dispará-lo para, literalmente, milhares de pessoas que estão diminutos. Você pode dispará-lo através de e-mails, você pode dispará-lo através de SMS, você pode dispará-lo para a sua rede social. E seu Hard BizCard carrega sua mensagem de voz, seu banner, seu filme de YouTube, seu anúncio classificado. E, aliás, se você pode ver aqui, aqui nesta área, é escrito seu logo aqui. E aqui também seu logo vai aparecer. Então, quando você se inscreve no Hard BizCard, você vai gerar uma área. Você vai ter uma área onde você pode colocar seu logo, sua mensagem de voz, seu vídeo. Então, se você pode ver esta área aqui, sua logomarca, ao invés de colocar sua logomarca, você pode tirar uma foto de um cartão de visita em papel e colocar essa foto aqui. Então, a pessoa vai ver a versão digital do seu cartão de visita e a versão como ela aparece no impresso. A próxima ferramenta é a ferramenta número 6, sala de conferência semanal. Temos uma sala de conferência. Você participa no treinamento semanal. Você vai ver a agenda no site. Você convida seus amigos para participar e inscrever. E o resultado vai ser que eles se inscrevem. É a última ferramenta, a melhor ferramenta, a mais importante ferramenta é a ferramenta que fica entre seus ouvidos. É você. Você, seu cérebro. Se você não faz o trabalho de divulgar, se não tem empenho de fazer nada, nada vai acontecer. Então, meu amigo, vai lá e escreve no Hard BizCard, se você não escreveu até agora, inscreve. Então, você paga a entrada e começa a faturar. Este é Robert Abraham. Abraços e te vejo em breve.